Mano, você já apanhou de alguém na rua? Eu nunca levei esse desaforo pra casa, graças a Deus Mas aqui nós vamos ver os vídeos das pessoas que apanharam muito na batalha, meu amigo Isso também eu acho que eu nunca levei esse desaforo também pra casa Apanhar muito assim eu acho que não Tem que sentar equiparado ali, né meu mano? O cara pode mandar muito bem, mas você tem que estar de igual pra igual ali Porque isso é muito bacana, você treina pra isso Eu quero agradecer o like que você já pode ter deixado aqui Se não deixou, deixa por favor, pra ajudar nós na meta de um milhão E eu também quero dizer que você pode receber um salve se você quiser É só deixar o seu nome aqui nos comentários E a gente pode mandar um salve pra você nos próximos vídeos aí que vem Porque tem vídeo todo dia Certo, quebrada? Muito obrigada Eu posso te mostrar, você é delicada, pode ser boa, vai ser namorada Mas me desculpa Eu sou o que eu estou se ligando, alarde Mas eu sou uma boca, meu parceiro Hoje eu te mando uma puta aqui, pariu Namorada alguém do talaligo, você acha que eu achei minha porra Da minha boca aí em Chernobyl? Oi, tu é a mulher do meu amigo, eu não vou te pegar pra paputa que pariu A sua janeca é Chernobyl, aonde eu perigo acendeu vazio Cala a sua boca meu parceiro na rima, agora é céu, não é Chernobyl Porque sua porcenta não pau, não viu, e certeza que minha porcenta perdeu visão Cala a sua boca, chegando agora meu parceiro mandando o aqui no fim, cala a boca Sempre quer parar aqui sem o pintão, quero ver ele subir Com certeza sabe o que tem de Chernobyl, o ultimo que é o que comeu pinto que é isso Você nem anota, pode gravar essa porra, gravar essa derrota Que tu vai apanhar, depois fala quem é o melhor do RJ Esse cara fala que é o melhor do RJ, cara de idiota e paga pau Não vim no estadual, nem na pré-seletiva, quando chega no nacional você cria alguma expectativa Vai perder de 3 a 0 porque ronca Vai pra BH, isso é Red Drink, reclama com o Dioga Tira titular sem camisa da reserva Nada a ver meu mano, cê sabe isso é freestyle, reclama com o Sidoka, sommelier, ganha somente com uma punchline Isso que cê tá entendendo, gosta e eu não gosto, cê tá de fusquinha na pista, eu já tô de porte Bota terceiro pra eu contar seu pescoço, quanto mais hype, mais like no meu bolso Tem quem quer grana no bolso pra mudar a situação, tem quem quer grana no bolso e vai trampa no vagão Tem quem quer colocar like pra fazer revolução, e tem quem fazer essa rima pra tirar da depressão Vou te dar um bobo, tá improvisando, se eu sair daqui vai ser te rebocando na porrada Se você freestyle de verdade a sua mente vai dar nó Se você fosse esporte, que eu sou cria de favela e manda a mano pra nós é esporte É tipo esporte olímpico, aqui vai ser o choro, sou medalhista de bronze, sou medalhista de bronze Paralho, tá pensando que é tralha, tá vendo meu tênis da Nike, vou enfiar ele dentro da tua medalha Vai, então eu vou te gastar forte, a capisão menor agora é rumo ao norte Tu entendeu? Quer escutar o que eu digo? Por favor então, tira o pau do Orochi do ouvido Os maltrata, eu faço a rima, ela constrói, porque eu mostro a realidade lá de Niterói Parceiro, você não tem a atitude, vinte do Dr. Dias e precisa Dr. Hollywood É Dr. Hollywood, mas infelizmente o cara tá vazio Você é lá de Niterói, mas desculpa te dizer aqui, você não vai ter planela do Rio Aí parceiro, na moral, tá tranquilão, não quero a panela no Rio Mas e eu faço caldeirão Aqui te machuca, eu faço caldeirão e eu tô de frente com a Cuca De frente com a Cuca, eu sou a Cuca e sou mede na poesia Mas agora é vinho e salavinho, eu te tiro da cartola É a cuca, tu some na minha magia Eu tô na magia, né Harry Potter Parceiro, eu faço a rima, agora eu quero que me note Porque mesmo sendo o pior, posso ser o saci perere Eu te ganho numa perna só O que você não tem a levada, sabe por que o assunto é lua O tubarão aqui é a lua, cheia de decorada Eu, eu tô no seu com o amiguinho Sabe que no fritaria que ele tá sozinho Ele falou que mata as estrelinhas No GTA ele era ruim, morria na moçada das velhinhas Aí amigão, não dá pra você Você fala muita merda, não dá pra compreender Por isso que eu sou inteligente No GTA, você é o front, eu sou o que o mata o presidente Cada local, mas o chefe é arrebado Chega aqui, tudo que eu tô aqui, desclassificado Sabe por que o verso é com vexame É o sem postura, o concunda de Notre Dame Ele falou de gravidade, cê sabe como é O verso dele é mais falso Do que a gravidade não bater Aê, só tem se ela bora A rima que o guinho faz Aqui o apolo pega e chora Cê não tem hype, blá 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 Cê é mó escroto Que hype que cê tem só dando soco nos outros Daqui a pouco você vai girar, girar Pra eu arrumar, se tu a pomba girou A cadeira giratória A parada é notória Aqui eu tô no ringue É tão notório Que daqui a pouco você me chama de notório Big, então Só que aqui você pode dar mal Tão mal que se um dia você for notório Vai ser notório e esmal Tão covarde Só que eu acho que essa rima é muito uva Não é hard E se você for notar, não serve pra impede É um trecho rejeitado Não abri toda a resposta Lembrou do ano passado Lembrou do ano passado Só que é bom você lembrar Que o raio nunca cai dois vezes No mesmo lugar Cai sem gi Aê, aê Eu sei que é nada Aê, aê Aê, isso aqui é tipo um cars Logo tipo assim Eu não sou raio, melhor Eu sou relâmpago É ruim Isso aqui é rima A gente tá tranquilo É aumentando a autoestima Claro, assim Ele é louca Ele rima assim Raio, o mesmo é o que você faz É lá na boca Tranquilo Aqui eu dou o sonho O cara representa tanto raio Que se for Deus Ele vira o Thor Isso aí eu não tenho sentido agora Agora é o Thor Aê, terceiro Você falou que eu vou virar Você viu o que você usa Então você vira o Thor Terder faz parte da vida Rima verdadeira Porque quando o Salvador perde pro cante Ele chora a semana inteira Eu perdi pro cante Mas depois ganhei no cante Uma coisa que é diferente de você Já você quando foi batalha pro cante Ficou pra forma de um mais Decorado de SP Você tá ligado camarada Você tá chegando e te mata aqui agora Até porque a sua rima é decorada Eu posso até rimar pouco Mas é tudo feito na hora Me chamou de decorado Mago o céu Mas chorão em céu Maba ovo Salvador quando perde Fica cabisbaixo Ei Bob posso contar a mão de novo? Essa rima aí é do Yonki Essa rima aí é do Yonki Da hora Legal Da hora 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 Mas essa rima aí é de Yonki Ele é o TNC Me mandou numa batalha lá Em 30 segundos Eu pensei que o Mike decorou Para o Thiago Mas depois eu descobri Que decora pra todo mundo Sua força de impulso Realmente a força de impulso Aquela mesma força Que sempre vem de parte de novo O meu prazer é saber Que agora é meio ruim Tipo com o Cronos Tem de esqui O Cronos tava na colher O engraçado é que ontem O Cronos perdeu para mim Para descrever O meu prazer Eu tava desabora O que é engraçado Esse cara Eu matei o Dutu E bateu o seu cachorro Ele falou que ganhou do Cronos Quando eu tava na minha coleira Esse cara é amazão Na verdade ele tá se sentindo Dono da casa Sendo que é animal de estimação Do meu animal de estimação Sabe que isso é complicado Mano eu não bato neurose assim Todos aqui eu já fiz estimação Eu abri um pet shopping Você pode tá no shopping Mas é pet Sabe que tem convite Realmente é pet shopping Não valeu de bato Sou pet Abre um pet Mas sou animal do jeito Que eu sempre quis Não tem pet shopping Eu sou jardineiro E hoje eu conto mal Pela sua raiz Então Melhor você voltar Se é pet convite Mas você não entende de nada Que Aqui é tempo Medieval Cortando sua cabeça Pique cruzada Seu nome é Eduarda Agora eu entendi Porque sua rima Não foi muito boa Ele é um jardineiro Pode ir lá Jardinar Mas eu sou o Eduard Mão de tesoura Mas nós vamos direto aqui Pra nossa lista dos salves Porque isso é muito importante Pra gente Porque é o seguinte Mano A gente é mesmo rapper Entendeu? A gente faz rima E as vezes a pessoa julga a gente Só por causa das nossas vestes Mas Como isso tem que acabar A gente vai mandar um salve aqui Primeiro Pro Lucas Prestes Vamos que vamos E espero que conteúdo Pra nós nunca falte Depois dele O salve é pra Nat Obrigado aí Fique com a gente aqui no canal Sempre com aquele sentimento caloroso E não deixe que congele Até porque Depois da Nat O salve vai direto Pra Priscila Kelly Então muito obrigado aí Quebrada Tamo junto Na jornada Isso aqui é mais um vídeo Da onde Obrigado Quebrada É nóis Até o próximo vídeo